O que é a Superintendência de Juventude? E construir uma agenda de política pública para o jovem no Rio de Janeiro, mas também é um espaço em que o jovem tem que se ver também enquanto instrumento para que ele possa poder fazer as suas sugestões, as suas críticas e ajudar a nós do Estado para que nós possamos construir uma agenda de política pública para a juventude no Rio de Janeiro em que o jovem seja valorizado enquanto protagonista. Nós temos uma tarefa para esse ano, nós precisamos garantir um ambiente em que o jovem do Rio de Janeiro tenha mais oportunidades. O governo federal tem trabalhado hoje a finco na construção de uma agenda que permita ao jovem do Brasil ter mais garantias e direitos. Talvez amanhã, na quarta-feira, nós tenhamos o Estatuto da Juventude aprovado no Congresso, no Senado, uma luta que aqui no Rio de Janeiro também nós fazemos coro para garantir os direitos mais básicos para o jovem do Rio de Janeiro, mas nós precisamos mais avançar. Garantir oportunidade para essa juventude é garantir efetivamente o direito do jovem de poder sonhar, de poder viver o seu dia pensando no amanhã de forma empoderada e de forma livre e ampla. Para isso, nós precisamos vencer alguns desafios ainda. Garantir para os nossos jovens, sobretudo os jovens de comunidades do Rio de Janeiro, das favelas, da região metropolitana, da Baixada, do interior, o direito dele poder viver a sua juventude. De poder andar livremente, de poder ter as suas orientações e escolhas pessoais garantidas e de poder se ver enquanto um cidadão completo. Ter as suas realizações pessoais e coletivas satisfeitas. Temos um desafio muito grande, que é para a nossa juventude da periferia, em especial para os nossos jovens, os jovens negros, que são os jovens que hoje, infelizmente, mais matam e mais morrem por conta da violência urbana do nosso país. No Rio de Janeiro, nós estamos trabalhando para aderir ao plano nacional, que é o Juventude Viva. Para isso, nós precisamos que você, jovem, também seja um elemento e um ator principal nessa discussão e nesse procedimento de construção desse programa. Vamos realizar agora, no dia 7 de maio, um grande seminário de mobilização, articulação social para esses municípios, para esses jovens, para que a gente possa construir um ambiente de política pública para essa juventude, em que a gente possa fazer com que o jovem do Rio de Janeiro não seja só um jovem lembrado ou reconhecido nas capas de jornais por ser jovem violentado ou mais violento, mas que seja um jovem também lembrado pela sua capacidade e pela sua característica de criatividade, de desenvoltura, de voluntariado e de manifestação social em prol da sociedade e do coletivo. Então, eu espero você para que esteja junto conosco, em Duque de Caxias, agora em maio, nesse grande seminário de mobilização para esse tema que é importante, que é o direito do jovem de poder viver. A Concausa vai estar lá, conosco, é uma grande parceira. Quero ver você também, jovem do Rio de Janeiro, lá junto com a gente. Vem você também.